A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dentes Eu também não sei o que é que se passa sinceramente Para o que? Vamos continuar Na nossa Está sim, estamos cá Como é que está? Como é que está cheio de mim? Agora já pode me pagar o que deve A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que está a passar aqui? Já na novidade a Betilt é casa de aposta com as melhores odds E os melhores jogos de casino da atualidade E agora para qualquer pessoa que se registrar pelo link nos comentários fixados A Betilt vai estar dando um bônus de boas vindas De até mil fucking euros Que random Que é só para quem for mais 18 anos Mas já tem 18 anos Então chegou a hora Ficou E falas tipo Ed Buu Só faça os dentes É o Vodafone? Não Panda Mas eu sei que a Vodafone tem andado horrível Aqui temos a Ninha Queen O que vocês acham? Onde a Ninha? Smash Temos aqui Segunda Imopa Smash ou Pass? Smashzão Faltou uma foto Para mim é um Pass Ok Bizinho esqueci Smash ou Pass? Smash Smashzão Vamos ver aqui a próxima Temos aqui em terceiro El Trixie Smash ou Pass? Não sei Smash Smash também Smashzão Smashzão Smashzada Smashzada O que você acha disso? Smashzão Passa Segunda Imopa Passa Passa Smashzada Smashzada Ok 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 Então aqui temos a terceira Ritinha Passa 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 Talvez com uma baga Na cabeça Eu vou Smashzada Oh meu Deus O que? A Ritinha é bonita? WTF? O que você está a dizer? Olha para ti Olha para ti Olha para o espelho F*** Lá para o burro entre meio Então aquele sistema do top 3 Vocês vão colocar quem fica em primeiro Vocês lembram quem foi né? Que eu mostrei Para mim eu meti aí Uma upa em primeiro Depois a Aninha Queen E depois a Ana A Ana? É a mesma coisa? Mas qual motivo assim? Motivo? Tem um motivo específico? Dedeee Obrigada pelo raios Meu amor E pelo golfe Thank you Maltas e todos bem vindos Fomos abaixo Mas já voltamos Estamos cá Obrigada Dedeas lindas Gorila Gorila number 1 Muito obrigada pelo teu salve Bem-vindo a família dos cogumelos Meu lindo Muito obrigado Gorila Linda Dedea Filha Linda Estou a ver o vídeo Já viste este vídeo Dedea? Viste este vídeo? Viste este vídeo? Meu Deus Lili Eu estou bem rápido Juro Juro Eu acho que é uma para mais bonita É mais pela questão do teu estilo Olá Lucas Está boa a live meu amor Já? Nice 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 Eu não sou assim tantos loiros E pronto Olha o Babu Como que estás com o cachorro? Ok Ok Tudo certo O que que tu achas? Quem fica em primeiro das três? Meus lindos Dededezinhos Bem-vindos E estás mais para mim em todas Pois já me disseram que eu parecia Pensei que eu vim Te amo Te amo Te amo Não sei o nome da Rita Há bocado de eu ouvi E em terceiro a Rita Exato Let's gooo Para mim pessoalmente foi mais gosto pessoal Ok Para mim pessoalmente foi mais gosto pessoal Que lindo Que lindo Que lindo Eu escolhi Eu escolhi por causa desse Ah ok Honesto mano Olha Honestidade Tem que te cumprimentar Muito honesto Gostei Gostei E a segunda e a terceira Como é que é a situação? Por que deixaste assim essa louca Achei mais bonito a cara Viu na cara Viu Viu na cara We можем fazer moã Limaupa 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 Viu na cara Se você escolhete... cami prisoner Ai caso Dá e diga Ida Não ire Fazerha Um set up lá. Um portátil, uma câmera, um microfone, um telemóvel para os comentários. És da Grécia filho? Estava a dar PES filho. Eles não jogavam Minecraft. Eles não jogavam Minecraft. Se eles jogassem Minecraft, iam gostar de mim. Porque não jogavam Minecraft. Vou ficar em terceiro. Querem apostar? A segunda é a última. A segunda é a última. A segunda é a última. A primeira é a última. A primeira é a última. Não sei. É uma roupa. Eu acho que a terceira era melhor. A primeira tinha que andar lá. Andas noites. É uma roupa. É uma roupa. Isso não dá para ser levado a sério. Isto não dá para ser levado a sério. Meio PES. Meio PES. Meio PES. Meio PES. Imagina. Ou Muxa. Tio Muxa. Meio PES é da cintura para baixo ou da cintura para cima? É meio PES. Ou então imagina. Se comeres a de lado. Se tiveres a foda-la de lado. Só vês metade. É meio PES. Está a perceber? Meio PES. É assim que funciona. É. Lindo as beijas. Qual? A primeira? É. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Então eu estou aqui com o? Luís. Com o Luís. Ok. Então a gente vai estar fazendo com Smash Your PES. Youtubers. Ou e-streamers portuguesas. Vou te mostrar três delas. Se tu vai estar a tua opinião. Se é Smash Your PES. E depois uma Tinqueta. Vamos fazer um top 3. Ok. Então para começar tenho aqui. One Drink Jinx. O que achas? Muito linda. Adrio Cabiello. É. Sim. Adoro. C-3PO. Ele já o cabelo. Adorei a vibe. Adorei que ela está a ver vinho rosé. A vibe. Está a usar. Está a usar o vestido. Melhor poderosa. E é isso. Para finalizar temos aqui. A DD. O que achas? Smash. Olhos lindos. Primeiro lugar. Dedé. Primeiro lugar. Dedé. Primeiro lugar. Dedé. First place. Dede. É mulher. Porque há melhores. Tem melhores. Ok. Então. C-3PO. Primeiro lugar. Dede. Segundo. Oh my god. Oh my god. Meu Deus. O que é isso? É uma questão do seu gosto? Sim. Mas valoriza muito os olhos. Ela tem os olhos lindíssimos. Que toda a gente deveria olhar. E aí? Ele tem os ticos. Ok. Imagina. A mim importa muito a opinião, por exemplo, dos gajos que não são hétero. E eu digo-vos porquê. Porque eles sim, eles sim sabem o que é ter cuidado com uma imagem. Menos o Fábio Martins. Sabem o que é ter cuidado com uma imagem. E eles são muito acríticos. São um grande acríticos. É verdade. São muito acríticos. Os gajos. Deles é a opinião que importa. Destes gajos é a opinião que importa. A gente tem que olhar para os olhos dela. É isso. Portanto é bom. Isto é bom. Com o Thelmo? Sim. Então para começar aqui. Temos. Andy Costa. Smash ou Pass? Smash. Smashzão? Sim, sim. Segundo lugar temos aqui. Mariana Music. O que achas? Pass. Pass? Não é muito mais estilo. E para finalizar então temos aqui. Estou a cagar para os héteros. O que importa é os ovos sexuais. Joanas. O que achas? Smashzão. Smashzão? Sim, sim. O que escolheste a colocação para elas? De um das três se calhar. Eu acho mais bonito para o meu estilo. Se calhar é a Angie Costa. Este cara é muito alto bro. Em segunda a Joana. E em terceiro a... Olha um pochão. Ficam tímidos. Ficaram tímidos. Já não vou. Esqueci também. Mariana. Annie Kenny. Annie Kenny. É isso. Ficaram em terceiro. Mais por uma questão. Tem algum motivo? Não é bem. Ela está. É mais a questão do meu estilo. Se calhar. Se calhar. Se calhar. Se calhar. É a opinião deles da bola. Então eu estou aqui com o? Felipe. Felipe. Miguel. E o Miguel. Ok então o que a gente vai estar fazendo aqui. Então o que a gente vai estar fazendo aqui. São gêmeos. De streamers youtubers femininos. Aqui de Portugal. Então vamos começar aqui com a primeira. Essa se chama T-Shaks. Qual é a tua opinião? Ele é de... Ele é de... Mano ele é de default. Ele tipo... Olha lá o gajo. Ele está tipo é de default. Ele é um NPC mano. Ele é um NPC mano. Ele é tipo... Lúper de cantores. Diogo. O gajo é um NPC mano. Olha lá. É um sims. É um sims ele. Então vamos começar aqui com a primeira. Essa se chama T-Shaks. Ele está criando o sims. Smash ou Pass? Falta rodar. Smash. 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 Ok. Temos aqui a segunda. É um NPC. É um NPC. Pass? Eu acho também Pass. Acho que é dos olhos. Os olhos? Pass? É dos olhos? É dos olhos? É dos olhos? Se calhar. Honestamente. É muito bonita. Mas honestamente. Acho que passava. Ok. E agora. E agora. Opa. Eu acho que é dos olhos. Os olhos? Os olhos. É dos olhos. Honestamente. Muito bonita. Honestamente. Acho que passava. Smashzão. Nem penso duas vezes. E dizemos tudo. Smash na Gabby. Exatamente. Então eu estou aqui com o... Tomás. Filipe. E o Filipe. Então para começar temos aqui Joanas. E tu achas Smash? Smash. Smashzão? Aí está Smash. Claro. Então estás a brincar ou o quê? Ok. Vamos para a segunda. Temos aqui... Kitsune. Smash. Pass. És um lixo. És um lixo também. Já não vão participar no Love on Twitch. Temos aqui... Para finalizar... Sarah. Smash. Smash. Smash na Sarah. Smash? Ok. Smash. Então eu em primeiro a Joana. Joana em primeiro. Segundo a Sarah. E a terceira a... Akitsune. Exatamente. Eu meto as três no primeiro. Quem foi a primeira? A Joana. A Joana. Ok. Essa aqui é a Joana. Primeira. Akitsune em segundo e terceira. São todas lindas. Verdade. Todas lindas à sua maneira. Todas maravilhosas. Lindas e maravilhosas. Preferência. Preferência mesmo? Não tem assim nenhum motivo? Não, não. Nem conheço nenhuma delas. Ok. São mesmo... É o teu gosto. É o teu gosto. Achaste assim mais... Estou percebendo. Estou percebendo. Estou percebendo. Então eu estou aqui com um. Ruben. Simas. Como? Simas. Enrique. 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 A primeira youtuber. A minha avó. Opa. Saiu. Ohana. 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 Smash. Simas baixo. Smash. Smash. O que está uma gaja ali a fazer? Filhos, sai. Não participas no vídeo. Isso é homos. Homos. Pass. 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 Ok. Para finalizar temos aqui... Dede Ribeiro. Smash. 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 Ok. Então agora vamos fazer o top 3. Quem fica em primeiro, segundo e terceiro. O que vocês acham? Para ti quem fica em primeiro? A última. No caso a Dede fica em primeiro para ti. Sim. Em segundo. Temos esta e a Oana. Essa fica em segundo e a Oana fica em terceiro. Mariana Music em segundo. Oana em terceiro. Em primeira a Oana. Em primeira a Oana. Ok. Em segunda era a última. Mariana é bem bonito. Não percebo. E em terceiro a Mariana. Sim. Primeiro a Dede. Primeiro a Mariana. Segundo a Mariana. Ok. E terceiro a Dede. E terceiro a Foda-se. E terceiro a Oana. E tudo? Primeiro a Dede. Segundo a Mariana. Terceiro a Oana. É assim. Primeiro a Ana. Depois a Dede. Depois a Dede. E depois a Mariana. Depois a Mariana. É isso? Sim. Ok. Agora vamos à parte. Nas polêmicas. A Oana Júlia. Por que vocês fizeram essa colocação? A Oana porque eu sigo antes. E não consigo. Não sei. Ah, tu segues ela há muito tempo. Já tem aquela cena. Tipo uma amizade. Já sentes aquela conexão. Não conseguidas da Smash. Sim. Ok. E a segunda? Não sei. Não consigo. Também. Foi uma questão mais... É mais uma vibe. É um privilégio. Estou percebendo. Estou percebendo a cena. E tu? A segunda. Tipo... Eu não conheço as duas últimas. Sim. No caso, para ti ficou a primeira Oana, não é? Sim. Ok. Em segunda, então, ficou a Dedê. Em terceira, a Mariana. Eu não as conheço. Mas a terceira... Não... Como não conheço e eu a trouxe mais bonita... Ok. Sim, sim. É o teu gosto, não é? Não tens que ter nenhum medo de... É o teu gosto. É tranquilo. Para mim foi só mesmo beleza. Porque eu só conhecia a Oana. Então o resto foi só... Escolheste mais ali por beleza. É isso? E tu? Eu também só conhecia a Oana. E a Dedê foi por ser mais bonita. Ah é? Ok. Está feito. Então eu estou aqui com o... João. João. Francisco. E o Francisco. Estes são bons. Estes também são bons para avaliar. Percebem? Estes são bons para avaliar. Aninha Queen. O que que tu achas? Smash. Smashzão? Sim. Smash. Curtiram? Então a próxima... Temos aqui... Miss Mushons. Estes são bons para avaliar. Se falam mal de mim... É porque eu tenho sócio. Hum... Um pormenor. O Jian conhece-me. Há tanto tempo... E ainda não aprendeu a dizer merda do meu nome. Puta que pariu. Foda-se. Miss Mushrooms. Jiyan. 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 Pass. Pass? Smash. Smash? Sim. Tentuagens. Pega filho. Espera. Espera. O que? Ok. Vamos aqui então para a terceira. A combinação total não está boa. Não está equilibrada. Não está equilibrada. Olha-me ter uma... Ah! Jiyan! Queres lume! Queres lume, Jiyan! Jiyan quer lume. Bailanina. 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 Solti com a papissa. É a bailanina. Desculpa. Ok. Vamos então fazer o topo. Desculpa. Desculpa. O latija. Opinião de vocês que fica em primeiro, segundo ou terceiro. Ou seja, em primeiro. Em primeiro fica essa. Aninha Queen. Em terceiro. Em terceiro. Em terceiro. Em terceiro. Em terceiro. Em terceiro. Qual o motivo do você acha? Qual o motivo do você acha? Para fazer essa localização? A primeira é que o Komodo foi se mexe para os dois. Exato. Faz sentido. A segunda foi se mexe numa... Malsiouva, o vídeo. Desculpa. A segunda foi se mexe numa... Eu peço no outro e eu permito que fique em segundo já que ele queria ficar Muito bem, muito bem. Faz o favor ao teu amigo Ao namorado ou o caralho Ficasse em primeiro Olá Brai, como estás? E pronto, temos a terceira Ai que bom Chico E a terceira? Mas qual motivo assim de ficar em terceiro? Tens aqui algum motivo? Ou foi só a minha... Eu meti a primeira, eu metia... Bem, neste caso em segundo Por mim até ficava em primeiro, mas... São gostos Sim, exatamente, são gostos Então no caso eu vou perguntar para ti, por que ela fica em terceiro? Eu não quero ser cancelado Não, tipo, acho que não vais insultar, é só opinião, não é? Achei as coisas a mais básica Acho, acho... Básica é o pior insulto de sempre, mano Básica é o pior insulto de sempre, que merda, mano Ai que horrível Coitada da Chax, bro Ai que horrível Ai que horrível Básica é o meu insulto máximo, mano Podem te chamar filha da puta Podem te chamar tudo, mas básico Ai... Básica é demasiado, bro Básica é demasiado Basta as outras mais bonitas, é isso? Mais bonitas, mais básica a terceira É mais básica? Sim, acho que é mais por aí Mais básica é mais... Exato Ok, ok As outras têm algo diferente que puxa Essa não tanto Oh, bro Olha, eu não sei sair de rir De chorar De ficar com pena Eu... Eu nem sei o que é que irei fazer à minha vida Ai que merda, bro Ai, tchau Chorar de rir Ai que merda, bro Essa não... Tanis É mesmo tipo... Também é desinteressante, bro Que merda Então eu estou aqui com... Gonçalo Gonçalo Mario Eduardo E o Eduardo A câmera bugou a qualidade A câmera bugou a qualidade A câmera bugou a qualidade Então para começar aqui Emolpa O que você acha? É um smash Scala de tanis Básico Também smash Mesmo as 11 Um PS Um PS Vai dar PS também PES PES Ok E temos aqui Para finalizar Ritinha Smash Básico É mesmo ganho e sul Smash PES Ok Em primeiro A minha opinião Fica Ima Upa Em segundo A Ritinha E depois a Miss Ok Vocês o que acham? Para mim é igual a eu A mesma lista? Comigo também A mesma? Ok E qual é o motivo assim Que vocês deram No caso essa colocação? Primeiro lugar Ima Upa Segunda Ritinha E terceiro Miss É Ima Upa A mim vão dizer que eu tenho demasiadas tatuagens A Ritinha também É a básica do Youtube E a Miss Machumes não é muito a minha cena Tatuagens e isso Piercings Mas pronto Exato É uma top 3 Ok Elas são todas bonitas Mas o estilo é o que és define E cada um tem o seu estilo E eu não gosto muito do estilo da Miss Por isso é que ela fica em último Ok Bem falado Muito bem Exatamente É mais uma coisa? Cada um é especial à sua maneira Mas a Ritinha e a Miss Não são muito o meu estilo Ok Ok E esse foi o vídeo rapaziada Espero que tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar o like hoje vamos lá